E aí? Tem coisa pior do que é chegar na tua casa, uma visita que você não tá esperando? Não, pelo amor de Deus, não, mas quando é o dono do apartamento que vem pra te cobrar aluguel atrasado. Aí, pô, ao invés de você convidar o cara pra entrar, é ele que te convida pra sair. Aí você faz o quê? Não, a casa é sua, né? Quer sair do aluguel e morar no que é seu? Com o Now, agora vai! Apartamentos de dois e três quartos com varanda, lazer completo e fácil de pagar. Acesse aí agora, hein? ebm.com.br barra Now. Now é da EBM. E aí?